Os guerreiros se preparam para a grande luta É Jesus o capitão que avante os levará A milícia azul devido marcha e muda Essa caminhonha alcançará Eu quero estar comigo Onde a luta que se abarra O lance impredito Na ver de minha boca Até que eu possa Pela glória E alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Eu quero estar com você Onde a luta que se abarra Não se encontrava Com paz e com calma Onde a luta que se abarra 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 Eu quero estar com você Onde a luta que se abarra Onde a luta que se abarra Onde a luta que se abarra Até te encontrar Até que eu possa Vê na glória Pra levante a vitória Onde Deus vai me coroar Para te ver Pra tão bacia Onde Deus te chamará Para me veja Ao lado do Senhor Vê na casa Sabe a honra Mas o mundo Te encontrar E se veja Comprar Onde o pensador Eu quero Vê na convívio Onde a luz Pra te encontrar Onde Que me brinco Na frente Te encontrar Até que eu possa Vê na glória Pra me brinco Vê na glória Onde Te encontrar Pra me par De coroa A pele Já é pretesa, torna-me que me dá Mas são todos os soldados para batalhar Podem libertar a pobre alma, torna-me que me dá E quem tem um e o outro se faz esta graça Eu quero estar bonito, onde a luz já me traga Tudo assim eu preciso na frente me encontrar Até que eu possa ver a glória Se alemando da figura Eu quero estar lindo, onde eu falo E todo o tempo é